Que já tocou hoje, atinges também aquela marca das 215 vitórias, não sendo um homem muito de marcas e de números, pelo menos de querer evidenciar muito as suas marcas e os seus números, mas isto, em 5 épocas e ainda não meia, dá uma média de 40 vitórias, mais do que isso até por ano. Isto diz o que, Sérgio, sobre... Ó Carlos, normalmente nós ajeitamos aqui o microfone, provavelmente não temos uma marca mais baixa, não é? Eu tenho que me baixar muito para dar valor a isso e olhar para um senhor, que é o senhor Pedroto, neste caso, o mestre Pedroto, e para o aniversário do nosso presidente. Acho que isso é completamente insignificante para mim. Se esta vitória coincidir com o título de campeão nacional na final da época, aí já posso ficar um bocadinho mais satisfeito. Neste momento estamos a comparar aquilo que são as vitórias perante o monstro, que era o senhor Pedroto, e num dia que nem deve nada ser legalçado, ou deve ser comparado com o aniversário do nosso presidente, que merece todo o protagonismo do mundo hoje, por tudo aquilo que fez nesses últimos 40 anos.